Vamos avançar Essa receita aqui está toda certinha O médico botou ritalina 60 comprimidos O número E também por extensa Ele escreveu 60 Por que isso? Porque também está previsto lá na portaria 344 O médico pode escrever só o número Para quê? Para evitar rasura Esse 6 eu posso transformar ele num 8 A pessoa pode pegar uma caneta ali E riscar E tentar rabiscar aquele número E modificar o número Então além O número escrito tem que ter também por extensa E a postologia A postologia, gente O médico tem que dizer Quantos comprimidos o cliente vai tomar por dia Se é um por dia E ele passou para 60 60 comprimidos Então você já sabe automaticamente Que é para dois meses Para 60 dias Se o médico botou dois comprimidos Você já sabe que o tratamento Só vai ser de 30 dias Então você já sabe o tratamento O tratamento pela postologia Ou se o médico errou e está passando além do prazo Ou seja, se o tratamento Se o tratamento de determinada receita é só para 60 dias Ele não pode prescrever para 90 Mas aí tem aquele detalhe Mas aí tem aquele detalhe que a gente tem que lembrar A quantidade maior da pandemia Ainda está em vigor E vai ficar em vigor E vai ficar em vigor até maio de 2023 Então, antes de dizer Eu não vou vender para você essa quantidade O farmacêutico tem que ir lá na tabelinha da pandemia E olhar a quantidade na tabela da pandemia Porque a quantidade ainda está acima da portaria 344 Os números da portaria 344 relacionados à quantidade Ainda não estão vigorando Vai vigorar depois de maio de 2023 Aí volta a portaria 344 E acaba a prorrogação da pandemia Outro erro que eles reclamaram muito Mas muito, muito, muito Data da emissão Receita tem que ter a data da prescrição O dia que o paciente esteve com o médico Tem que estar lá Tem que ter a data da prescrição Certo? Então, está indo muita receita sem data Isso daí a gente já sabe Porque a gente já começou com o médico Já começou com o paciente Tem paciente que explicou Olha, é porque eu fui ao médico E eu pedi para ele passar Duas receitas para mim Uma porque eu vou comprar agora E outra só vou comprar no futuro E aí o médico acabou botando Não botando a data Certo? Mas isso aí é uma problemática Porque não pode existir receita sem data Certo? Vamos avançar O carimbo do médico é obrigatório sempre? Nem sempre Nem sempre Quando a receita O emitente da receita É o mesmo do médico É o mesmo do médico Aí Não precisa do carimbo Se ele só assinar Está valendo Agora O carimbo é obrigatório A assinatura é obrigatória Se o médico está atendendo no hospital Na clínica E etc Porque a receita pertence Ao hospital Pertence à clínica Então não vai ter o nome do médico Em nenhum lugar na receita Então ele tem que carimbar E assinar Tá, gente? Veja que nós estamos já na linha H Do artigo 36 Ok? E aquele erro que eu falei anteriormente Que Muitas vezes a vigilância sanitária do estado Está deixando passar carimbo Sem dizer qual é a cidade O bairro E às vezes faltando o CNPJ lá Ok? Dados do comprador Agora isso aqui É um campo que é o farmacêutico Que tem preenchido lá Na hora da venda E muitos farmacêuticos esquecendo De escrever qual é a cidade O bairro do comprador Escreve lá o nome do comprador O RG dele O telefone Mas também estão esquecendo De escrever a cidade E o bairro Tá bom? Nono item Fornecedor Quem é que está fornecendo? Toda receita amarela B2 Ela vem na frente dela O espaço Para o farmacêutico Botar o carimbo dele E o carimbo da drogaria Então estamos trazendo o modelo Você tem que fazer Toda a drogaria Tem que ter um carimbo Bem pequenininho Que vem O CNPJ da drogaria A razão social O endereço E a cidade E o farmacêutico Tem que ter o seu carimbo Com o seu nome completo E com o seu nome de CRF Para pôr na receita Para pôr na receita médica Tá? Só um pouquinho aqui Acho que tem alguém falando aqui É Eu gostaria que Tem alguém falando aqui Tá entrando a áudio aqui Não tá achando Aqui Tá com a faixa Pronto Resolvido Voltando aqui Desculpa, gente Voltando Então Essa é outra problemática Tem ido carimbo Tem ido receita Sem identificar Qual foi a drogaria Que vendeu Tem lá o nome do farmacêutico Mas não tem O carimbo da drogaria Dizendo quem dispensou Quem é o fornecedor Identificação do fornecedor Vejam Que a portaria 344 Ela vai trazer É J de José Do artigo 36 Identificação do fornecedor Nome e endereço completo Nome do responsável Pela dispensação Que é o farmacêutico E a data Do atendimento Ou seja Também tem farmacêutico Que esquece de colocar a data A receita Se ela vale por 30 dias O médico tem que dizer Quando ele prescreveu O farmacêutico Qual foi a data Que ele vendeu Para você contar Para saber Se deu os 30 dias Certo Se você não coloca a data Gera uma inflação sanitária Lembra Que tais Que você não pode dispensar Se tiver dados Errados Se tiver faltando dados Então o fiscal Se apoia nesse artigo E o nono E o décimo artigo É bem pequenininho Lá na receita Você tem que olhar Com lupa Para você enxergar Mas as receitas amarelas Ela vem o nome da gráfica O CNPJ da gráfica Tá Quem manda fazer Essas receitas É o estado do Acre Eles que mandam imprimir Então vem lá Bem pequenininho No rodapé Tá E é obrigatório Vim a numeração Que foi fornecida Por médico Ou por hospital Do número inicial Até o final Tá bom Então Nós fizemos aqui Os 10 itens Que são Obrigatórios No preenchimento Tá Vou voltar aqui Os 10 itens Que precisam vir Obrigatoriamente Precisam ser observados Tá bom O mesmo que eu falei Da receita amarela Serve para B2 Porque os dados São exatamente os mesmos Os campos São preenchidos Da mesma maneira Tá bom O farmacêutico Precisa identificar No verso Da receita Os dados Do medicamento Que foi Dispensado Nesse exemplo Uma caixa Com 60 comprimidos Aí o fiscal Vai olhar Na frente O médico passou Quantos? Ah, tá aqui O médico passou 60 comprimidos O farmacêutico Entregou quantos comprimidos? 60 Então bateu O médico passou 60 comprimidos O farmacêutico Dispensou 60 comprimidos Tá? E aí vai estar O lote E a identificação Do produto Tá? A diferença Entre A e B2 É porque Vem o termo A B2 Vem O termo Assinado lá Pelo médico Paciente Dos riscos Da sibutramina Então o médico Paciente Assuma o risco Pelo paciente Estar tendo Aquele tratamento Tá? Agora a gente Presta atenção Porque Nossa parte aqui Foi delicada O fiscal Mostrou Uma quantidade Muito grande De receita Azul Da letra B de bola Receita De sibutramina Tem que vir O número 2 É B2 Não pode ser B Que não tem Número nenhum Que é a B1 Mas ela não Vem o número 1 Tá? Vem só o B Aquela só do B Não é Destinada A subutramina A subutramina Só pode vir Na B2 É um outro erro Que tá ocorrendo Então isso É um erro Da drogaria Porque ela Porque ela Tegue V No ato Da dispensação Que não é Uma receita Correta Que o médico Não colocou A receita Correta Ou seja O médico Não pode pegar O medicamento Que é da receita Que é da receita Azul Tá na amarela Nenhum Que é da amarela E botar na azul Ele não pode Trocar as cores Das receitas Tá? As receitas Tem essas cores Para identificar Justamente O tipo De medicamento Amarela Todos os entorpecentes Vêm na amarela Né? E a azul B2 É para emagrecer Então hoje Só existe no mercado A subtramina O congresso Aprovou outros quatro Mas Eles não tem Registro na Anvisa Então Eles não circulam No mercado Os demais Então você sabe Que só existe Subtramina para B2 Né? Vamos começar Aqui a parte Das 72 horas Mas antes disso Eu quero agora Que vocês Possam Trazer Relatos Situações De vocês Vocês possam Falar comigo Aqui Né? E Tentar Tirar dúvidas E a gente Abrir uma discussão Na verdade Sobre os pontos Que nós tratamos Para que a gente Possa avançar Para a receita De 72 horas Que tem Outras Situações Bem Bem diferentes Da que nós tratamos Agora Obrigada E aí C turbo Certo então 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 El Alguém quer falar? Nesse momento eu estou abrindo aqui para que vocês possam Vocês podem abrir o microfone, quem está aí presente Eu tenho uma outra sala que as pessoas estão aqui Nesse caso eles vão precisar escrever aqui para mim, tá? Leonardo, se o pessoal tiver dúvida Você pode falar para escrever no chat, tá? Eu estou aqui no chat e eu consigo Não no chat da reunião, mas no chat lá da empresa Eu consigo ler perguntas, tá? E também no meu WhatsApp, né? Quem tiver dúvidas aqui para que eu possa avançar ou não Para outra etapa E quem quiser fazer perguntas também Pode abrir o microfone aí para fazer perguntas, né? Posso avançar? Não houve manifestações? Edmilson Isso, exatamente aí O Leonardo está mostrando ali O pessoal pode fazer perguntas Que ele encaminha essas perguntas, tá? Se ninguém quiser perguntar agora, nesse momento Nem falar, porque também dá de abrir o microfone No caso do Leonardo, ele pode abrir o microfone ali Quem falar lá vai sair aqui a voz, tá? Mas, se ninguém quiser fazer perguntas nesse momento A gente vai avançar, tá? E depois a gente volta A Maisa, né? A Maisa quer falar A mãozinha aí Só liga o microfone que você já pode falar Tá escutando? Mas o seu microfone está ligado Pode falar Tá Eu acho que você vai começar a falar agora Sobre a questão de você levar na vigilância, né? Ainda, né? Não é sobre isso, não, né? Quer fazer uma pergunta? Eu quero Maisa, só um pouquinho Eu quero te pedir perdão Eu queria que você repetisse, por favor Que o meu áudio estava Eu disse que eu retorno para não dar eco aqui E quando eu liguei Você estava falando Você pode repetir? Eu acho que você vai agora Explanar sobre a apresentação da receita na vigilância Não é isso ainda? Ou pode perguntar sobre isso? Não, pode perguntar sobre qualquer coisa Não tem problema, não Pode perguntar sobre qualquer assunto Tá bom Porque, na verdade, a gente está com um problema Eu sou de Chapuri Nós somos de Chapuri aqui E a gente foi atrás de apresentar aqui na vigilância E eles não sabem nem o que fazer com essa receita E aí eu queria saber Onde a gente apresenta Se tem que levar em Rio Branco Porque a gente recebe alguma Qual é a situação de vocês? No Brasil Nós temos quatro vigilâncias sanitárias Que atuam em farmácias e drogarias E a de Chapuri não atua Nós temos a de Rio Branco A de Cruzeiro do Sul A de Sena Madureira E a vigilância sanitária do Estado Que representa aquelas cidades Que não têm vigilância sanitária Para farmácias e drogarias Então, Chapuri não é o caso De fazer entrega de receita Na vigilância do município Bem como todas as demais cidades Que eu citei Só tem três cidades Que têm vigilância sanitária Própria de Cruzeiro do Sul Sena Madureira E Rio Branco Agora vamos para outra situação Também mais Por exemplo A vigilância sanitária do Estado A de Sena Madureira E a de Cruzeiro do Sul Eles não deram portaria Não portariaram Um servidor público Para tarefa de vistoriar O procedimento da portaria 344 Que é a entrega das receitas Mensais, trimestrais E essas receitas amarelas E B2 Certo? Só quem fez isso De forma legalizada Até agora É o município de Rio Branco Que já faz isso Há mais de dez anos Então o município de Rio Branco Ela sempre tem uma pessoa Detenada Para fazer todo esse procedimento A do Estado Tem drogarias Que eu até aconselho Que elas entreguem Às mensais E às trimestrais E anual Muitas entregam Eu digo Entrega lá Certo? Eles entregam A de 72 horas Eu acredito Que não dá tempo E é muita burocracia Para quem é do interior Lá de Chapuri Lá de Brasileira Mandar uma receita De 72 horas Para a vigilância sanitária Do Estado Por quê? Porque o problema Não é Das farmácias E drogarias O problema É do próprio Estado Da própria vigilância sanitária Que não designou ninguém Se não tem um funcionário Designado Para determinada tarefa Significa dizer Que o Estado Em si Ele não assumiu Aquela tarefa Então ele não pode Obrigar A fazer algo Que ele não Está fazendo Ele não Tem uma pessoa Específica Para isso Não tem ninguém Com essa portaria Você sabe Que todo servidor Público Quando ele tem Uma determinada tarefa Ele recebe Ele é portariado Em ofício Em convênio E etc Dizendo que aquele funcionário É responsável Por aquela tarefa Então no Estado Hoje não tem isso Tá Então Primeiro ponto As drogarias Podem estar Irregular Por não estar enviando Sim Mas o Estado Também A vigilância sanitária Do Estado Também Porque senão Você vai acabar Desrespeitando O princípio Da isonomia Tá Eu vou chegar lá Eu sou fiscal Do Estado Eu quero chegar lá Na sua drogaria Ainda mais Eu quero cobrar De você As receitas 72 horas Que você não está enviando Aí você vai dizer Olha Bom Eu não estou enviando Mas você não está Cobrando de ninguém Está cobrando só de mim Ou seja Quando A existência Desse Fundo Para que? Para que todo mundo Mande E para que todos Sejam cobrados Da mesma maneira Com a mesma regra Com a mesma Régua Né Todo mundo cobrado De igual maneira Certo? Só que a gente sabe Que o Estado Não cumpre Essa função Eles não têm Um número suficiente De pessoas Para lidar Não tem um específico Se você falar Para perguntar Olha Quem é o funcionário Aqui responsável Pelas receitas Você não vai Ah Ninguém Ou é todo mundo Que no final Eles não olham Certo? Então Essa é uma questão Delicada ainda O Estado Vai ter que avançar Para isso Mateus Pode falar Mateus Mateus Aventou a mão O teu microfone Está desgato Tem que ligar Falei de mil Beleza? Tudo bem Meu amigo Pode falar Cara A minha dúvida É referente As duas Vigilâncias A estadual E a municipal Qual a diferença Das duas E onde Devemos Apresentar Essa questão Da receita B2 E amarela É o que Eu tinha acabado De relatar Anteriormente Que Chapuri Não entrega Porque a vigilância Sanitária De Chapuri Não responde Por farmácias E drogarias Quem responde É o Estado Do Acre Certo? Então você não entrega Na vigilância Local Porque ela não tem Responsabilidade Assim, pela Constituição Federal Educação É responsabilidade Da vigilância local Só que as vigilâncias Locais Do Acre Ainda não tem Estrutura Para assumir A responsabilidade Como ela não tem Estrutura Ela repassa Por convênio Toda a estrutura De vigilância sanitária Do setor farmacêutico Para a vigilância sanitária Do Estado Então Quem responde Para o Chapuri Não é a vigilância Municipal É a vigilância sanitária Estadual É tanto que vocês Têm o alvará sanitário Do Estado E não tem Do município Então Se fosse Para passar Essas receitas Teria que ser Para o Estado Mas é aquela coisa O Estado Precisa Se regulamentar Definir Funcionário Comunicar Para todo mundo Que está Recebendo As receitas Que está realizando O procedimento E etc Tá bom? Matheus Mais alguma dúvida? Não, querido Isso mesmo Certinho Mas eu estava Me referindo A questão Da vigilância De Rio Branco E a estadual mesmo Certo Certo Beleza Então Tranquilo Essa questão Do interior Sempre foi Complicada Mesmo Sempre foi Bem delicada Tá bom? O pessoal Da empresa Ali Que estão dando Retorno O microfone Está desligado Aí se falar lá A pergunta Não chega aqui Tá? Porque se não Ligar o microfone Deixa eu ver aqui O teu microfone Continua desligado Aqui Tu tem que ligar Aqui Do Microsoft O microfone Dentro Do Microsoft Que você precisa ligar Aí eu vou conseguir Ouvir o que está aí Entendeu? É porque Você tem que ligar O microfone Eu estou vendo aqui O que você quer falar Mas com o microfone Desligado Não vai Muitos de vocês Não tocaram Nesses pontos todos Que a gente estava falando De como é que a gente Vai tentar resolver Essas questões Que a gente sabe Eu falo com muitos Farmáceos Dizem Olha Edmilson Olha Edmilson Eu A culpa não é minha A culpa é do médico Se vocês não reuniram Os médicos Esse problema Não vai ser solucionado E eu faço também O mesmo questionamento Para os fiscais sanitários E eles Olha A gente já tentou Também Ser alunos médicos Conversar com eles E eu já falei Com alguns médicos Alguns eu já até Visei Presencialmente Eles falam assim Olha Vem cá Olha aquela fila ali Tá vendo Quantas pessoas tem ali Você acha que Eu vou deixar De atender o paciente Que está com casos Gente Para me fazer Atos de burocracia Entendeu O médico Fica com raio Mas O farmacêutico Tem que ter tempo Para a burocracia Então é esse ponto Que a gente Precisa discutir Na reformulação Da norma Porque muitas vezes O farmacêutico É É É como se fosse Exigir do farmacêutico Que ele fosse Um contador De empresa Que mexe com burocracia Que a responsabilidade dele Não é a saúde do paciente É a burocracia Ele tem que cuidar De papelada E esse é um ponto Na legislação Que é falho Para o farmacêutico Em vez dele cuidar Da atenção farmacêutica Que é Está ouvindo ali O paciente Explicando o uso Do medicamento A interação Medicamentosa E etc Ele tem que sugar Todo o tempo dele Com preenchimento De nota fiscal De receita De lançar isso E lançar aquilo Né É uma questão delicada Essa parte aí Tá bom É Deixa eu ver aqui Se o pessoal já Ligou o microfone Tá Para a gente poder Prosseguir Tá Então vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Para Dando continuidade Bom Erros cometidos Na receita De 72 horas Às vezes Em Rio Branco Chega a receita De Cruzeiro do Sul Né E o É Tranquilo Vamos lá Ah Chega uma receita Lá de Cruzeiro do Sul E Aqui em Rio Branco Que a pessoa Quer mandar Para a vigilância Tá Só que Essa receita De Pode falar Levantando a mão Pode falar Você está falando aí Mesmo assim Não está saindo Eu vi agora Que o microfone Está ligado Antes estava desligado Vocês estão falando aí Então vamos fazer o seguinte Eu vou No final Eu abro Só para vocês Falar Tá bom Eu vou dar continuidade Quem estava com dúvida Deixa anotadinho No papel E no final Eu abro Só para vocês Falar Tá bom Aí eu entro lá E fico só com vocês Falando Para responder As perguntas De vocês Tá bom Tranquilo Vou dar continuidade Aqui Só a nota No papelzinho Para vocês Lembrar depois Vamos lá Então A receita Que é do próprio Estado do Acre Ela não precisa Enviar para a Vigilância sanitária É a receita Vinda de outro Estado De outro Estado Que você tem que Enviar Então se veio De Rondônia Aí isso Aí vamos lembrar Qual a receita De 72 horas Só existe duas Tá A branca Carbonada De duas vias Que é a mais comum De todas Essa você envia Para a vigilância Em 72 horas Seja ela Seja ela Em papel Ou a eletrônica Você tem que enviar Para a vigilância Sanitária E a amarela Agora a amarela Tem uma situação Lá na 344 Diz que a amarela Se vier de outro Estado O médico Tem que mandar Um termo De justificativa Porque é que a pessoa Vai comprar fora do Estado Ou seja Eu nunca vi Esse termo Assinado Nunca No fato Praticamente É difícil você Achar esse termo Então como o termo Não vem Você não pode vender Então na prática Na prática Só existe um tipo De receita De 72 horas Que é a branca Carbonada Tá Aí a branca Carbonada No tocante Aos dados Ela Segue os mesmos Dados Das outras receitas Da amarela E da B2 Que dados Tem que ter O dado do emitente Se é hospital Se é do médico Certo O que Agora Essa Receita branca O que ela não tem É a obrigatoriedade De ter o desenho Da portaria 344 Certo Tem receitas Que são diferentes O desenho dela É diferente Não é aquele desenho Padrão A receita A branca Pode vir fora Do padrão Agora O que não pode faltar Nela É os dados Do paciente Com endereço Do médico De quem foi Quem emitiu Tá E etc Então Esses dados Não podem faltar Ok Que é essa parte Aqui que a gente Tá descrevendo Então Identificação Do comprador É obrigatório Identificação Da drogaria E do farmacêutico É obrigatório Ela não precisa Ter o desenho Mas as informações São obrigatórias Tem que vir Impresso Na receita O dado Do hospital Clínica Ou Do médico Aquela regrinha É a mesma Do Dos dados Relacionado Ao médico Se a receita É do hospital Ou não É E etc Tá bom A parte aqui Da receita Do medicamento É a mesma Também O médico Tem que lembrar De dizer Que a quantidade De comprimidos E a palavra Também E falar Por ciologia E o tratamento Tem que ter Data de prescrição Como nas demais Tá bom É a mesma Regrinha Quando o médico Tá no hospital Então tem que ter O carimbo dele Porque o hospital Tem vários médicos E o farmacêutico Também Assina A receita Escreve lá O produto Que ele Vendeu Isso aqui Poucos erros Se encontrou Nesse sentido aqui O farmacêutico Tá bem treinado Nessa parte De colocar As informações Corretas No verso De dispensar A quantidade Certinha Não se houve Muito erro Nisso Os erros Foram aqueles Primeiros Que eu citei E lá em cima Quando vocês voltam Vocês vêem lá Que eu marquei De vermelho E escrevi Aqui Eu escrevi Aqui Erro Médico Fornecer Receita Para outra Pessoa O médico Emprestar A receita Para outro médico Faltar O endereço Do paciente O médico Esquecer A miligrama Ou o médico Escrever Por caixa Acabei passando Batida aqui Escrevi Mas não falei O médico Não pode escrever Por caixa Uma caixa Duas caixas Tá Se o médico Bota lá Uma caixa Tá Mas tem caixa Com 20 Com 30 Com 10 Com 60 Certo Então como que o O farmacêutico Vai saber Qual é a postologia Eles até sabe Pela regra Azul B2 Que só serve Para a subtramina Que vem com o termo E não pode ser A B B sem o número 2 E a receita Criança de Rio Branco Olha Uma por uma Todas as receitas O erro O que foi cometido O que precisa O que precisa melhorar Eu agradeço a todos Você quanto Quanto da sua parte Propor Essa aula Porque assim Até essa questão Da identificação Do emitente Do fornecedor Não era Do meu conhecimento As duas identificações Tanto da Nossa Como farmacêutico Quanto do estabelecimento Sempre Foi assinada Somente A minha Como farmacêutico Eu creio Que até A gente vai ter que Correr atrás De uns carimbos Menores Para fazer Ambos Muitas drogarias Tem o carimbos É bem pequenininho Porque vocês sabem Que a receita amarela E azul É pequena Então o carimbo É bem pequenininho Mesmo Mas tem que vir Os dados Porque Quem é o fornecedor Quem forneceu Aquele medicamento Quem fornece É a drogaria A farmácia Né E o carimbo Do farmacêutico É o Do dispensador Tá Então o profissional Farmacêutico Dispensa E a drogaria Fornece Tá Então é obrigatório E eles exigem Para saber Quem foi o fornecedor Ou seja Essa receita Foi vendida aonde É o mesmo caso Do médico O médico Prescreveu Em que lugar Ele estava No hospital Ele estava Na clínica dele Particular Ele estava Em Cruzeiro do Sul Ou ele estava Em Rio Branco Então a identificação Do médico Do local Também é obrigatória Por isso que Quando cai uma receita Do médico fulano No pronto-socorro Então sabe-se Que ele estava Atendendo lá Dentro do pronto-socorro Mas quando ele Usar a receita dele Pessoal Significa dizer Que ele estava Atendendo lá No consultório dele Pessoal Que muitos mestres Têm consultório E atendem também No setor público Então é obrigatório Está previsto Lá na 344 Bom Então agradeço a todos Tá bom gente Se tiver mais Perguntas Alguém tem mais Alguma pergunta Quer participar Edmilson Eu posso fazer uma pergunta Pode A vontade Aqui é para a gente dialogar Essa questão De levar A receita Até a vigilância De outro estado No caso Serve para todos Os municípios Tipo estou aqui Em Sena Madureira Eu tenho que levar Na vigilância Daqui do município É isso A vigilância sanitária De Sena Madureira Ela primeiro Precisaria Regulamentar Essa situação Ela O secretário de saúde Tinha que portarear Um servidor específico Que iria cuidar Das receitas Então ele ia ficar Responsável Por receber Analisar Vistar E devolver Porque não é só Você entregar Tem que haver Uma vistoria Da receita Ela tem que ser Assinada E devolvida Pela autoridade sanitária Certo Aí quando eu digo Que A vigilância Não está fazendo O papel dela Por exemplo O estado nunca devolve Por quê? Porque eles não estão Fazendo procedimento Eles não têm Um servidor portareado Então eu acredito Que Sena A vigilância de Sena Não pode cobrar Por que não pode cobrar? Porque ela tem que Primeiro Se regularizar A vigilância sanitária De Sena Tem que portarear Tem que saber Quem é o servidor Esse servidor Esse servidor Tem que Vistoriar Toda Da cidade Não só uma Entregar E a outra Não Que aí Vai gerar Uma injustiça A lei tem que ser Igual para todas E ele vai ter que Analisar todas as receitas Uma por uma E ele vai ter que Assinar e devolver E ele vai ter que Sempre chamar O farmacêutico Para dizer Olha Tal aspecto aqui Está certo Tal aqui está errado E etc Entendeu? Por exemplo A vigilância Quando nos chama Ela diz Olha Como é que eu vou Vistar Eu sou fiscal sanitário Como é que eu vou Vistar uma receita Com esse erro aqui Ele não quer assumir O ônus Né? Olha Essa receita está errada O que é que eu faço Edmilson? Eu dou uma multa aqui Para esse farmacêutico Ou eu faço o que? Porque eu não posso Assinar aqui Dizendo que está certa Essa receita Se ela está errada Não é assim A gente tem que entender O lado do fiscal também Que se a lei diz Que ele tem que fazer A vistoria da receita E se a lei diz Que a receita Tem que estar toda Correta Da dispensação Então como O fiscal Ele não quer Assumir uma responsabilidade Da qual ele também Pode responder No aspecto criminal Ou no aspecto administrativo Por assumir uma receita Que não está correta Entendeu? É um embrólio Muito grande Essas receitas Porque é muita Burocracia Ainda no papel Que o Brasil Ainda precisa evoluir Relacionar Essas receitas Da portaria 344 Está uma revisão Da portaria 344 Que não sai nunca É por isso que Quando eu iniciei A reunião Eu falei Do aspecto político Se a gente Não pegar Não pegar um político Eleger um político E pegar aquele político Para apresentar um projeto De lei Para reformular tudo Para tirar esse peso Do farmacêutico Da drogaria E da vigilância De determinados aspectos Que é cultural Vai ter sempre Os erros Porque a cultura O médico Não vai mudar A cultura Daquele erro Da prescrição Entendeu? E E o farmacêutico Também ele vai dizer Olha Como é que eu vou deixar De atender um paciente Que está com câncer Com dores terríveis E ele precisa tomar Aquele medicamento Para dor intensa Da receita amarela E eu vou dizer Olha Eu não vou dar não Esse medicamento Porque o médico Não escreveu O endereço aqui Do paciente Aí o cliente vai dizer Ah O endereço dele É rua tal, tal, tal Me venda aqui Que eu não vou Ou seja É uma questão delicada O que é que o farmacêutico Vai fazer? Ele vai ter a burocracia Em primeiro lugar Ou a saúde Da população O que é mais importante? A burocracia Ou a saúde da população? Entendeu? Então o médico faz isso O médico diz Ele sabe que existe A burocracia Mas olha Meu amigo Aqui a fila está grande Eu vou avançar aqui Vou atender O maior número de pacientes Que possível Eu não vou perder tempo Com isso Tá? Então tá bom Mais alguém? Só agradecer Tá Edmilson Obrigada pelo esclarecimento Obrigado também Obrigado a todos aí Tá bom? Então aguardo Todo mundo Segunda-feira Assunto muito importante A gente Vamos participar Porque aí vai ter Pessoas muito experientes Com expertise muito grande Principalmente Na parte jurídica Para tratar Desses assuntos jurídicos E da importância De Da gente escolher Bem nessas eleições Para os parlamentares Porque são eles Que fazem as leis Tá bom? Porque se não Depois eles fazem Essa lei aí Que a gente fica Nessa situação delicada Tá bom? Muito obrigado a todos Tá? Até o próximo encontro 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 Até o próximo encontro